Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 . 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 para o seu gosto. Agora, nós estamos terminando com tudo isso, o que nós simplesmente vamos fazer, colocar no mistério, misturar, e quando você está terminando, simplesmente unscure o top, pôr em sua favorita, e aí você tem isso, seu simples potein shake. E agora, para algo extra especial, eu vou mostrar você como fazer um potein shake que é um potein shake, que é um potein shake. Então, para fazer isso, vamos tomar o mistério aqui, vamos pôr em um pão de água, vamos pôr em um pão de água, vamos pôr em um pão de água, com um pão de água, e um pão de água, com um pão de água, com um pão de água, como você pode ver aqui, que nos dá um pão de água, e, claro, vamos afíncarte, vamos pôr em uma pão de água, e, assim, vamos pôr em um pão de água, e, então, vamos pôr em um pão de água. E quando você fez, se for não, se pode cortar實as e você ter um pão de água, e você tenha um pão de água, um pão de água, com um pão de água, Now remember, you can always add a little stevia or Splenda to your shakes in order to make them a little bit sweeter. And that's how you make a strawberry protein shake. I'm Darren McDonald for Total Trainer saying, remember, be good to your metabolism and it will be good to you. For more information on how to boost your metabolism and to find out your personal body chemistry, please check out our website at www.gototaltrainer.com and you can find these delicious recipes posted there on our blog as well.